Bem, vamos escalar as duas equipes aqui na Vila Belmiro, a gente começa pelo mandante, pelo dono da casa, pelo Santos que vai num 3-4-3 né, que tem no gol o Everson com a camisa 22, aí vem com três zagueiros, mais uma vez o Sampaoli, vem com o Lucas Veríssimo, vem com o Aguilar e vem com o Gustavo. Marinho, torcedor gostou, Marinho, pé esquerdo, opa, falta, na verdade um pouquinho atrás da barreira, autorizado, Jean Mota, bola veio vantar na área, cobrança autorizada, Jean Mota, pé esquerdo, Sacha vem pra cima, a marcação é do Madson, pé esquerdo, cruzamento nasce. Sanches levou pra dentro, ainda o Sanches, vai girar, pé direito, cruz, que isso, Léo, deu no pé do Marinho, presentaço, salva, Léo Pereira se jogando na frente do chute, ô Léo, vai autorizada, levantamento, pé esquerdo, Gustavo Henrique subiu, olha o Sacha, Felipe Jonathan, bola com veneno, será que o Marinho chega? Chegou, mandou pro meio, a luta. Defesa tira, rebote do Felipe Jonathan, vai dali, Léo, Pedro Henrique pro Lúcio, Lúcio vai levando, tem habilidade, tenta lançar, ausência de peso, hein? Ó o Everson saindo da área, é, joga pro céu de Santos, lindíssimo nesse domingo, a microcâmera mostra, o Adriano levanta. Sobrança foi autorizada aqui, Jean Mota, levanta pra área, Jean Mota na bola, fechadinho, Léo vem de soco, Sanches brinca de ataque, Jean Mota, gira rapidinho e abre, Felipe Jonathan Cruz, apende bem. Bola levantada, invertida pro Marinho, nas costas do Adriano, ele já... Na área, devolução, Marinho, bate prensado, rebote, Pituca, Léo faz a defesa do meio do gol. Usou, a defesa tirou, voltou pra ele, ajeitou, Everton, Felipe colocou, inversão pra ele, Vitinho vai pra área, leva do fundo, cato. Mais uma sobra, Maxon de novo, vem outro cruzamento aí, levantou, pede... Felipe Jonathan pediu de volta, cruzamento, Sacha sobe, defesa pro jogo. Nesse começo de partida, o Líbio tá mais sumido. Acha fica pertinho, vamos ver a cobrança, Marinho, levantou. O Maxon passou nas costas do Sanches, cruzamento, Tony Anderson, salvar a Everson, Vitinho, salvar a Everson de novo, milagre. Everton Felipe, pé direito, colocou. Nas costas do Veríssimo, Vitinho tá na área, pé direito, espada na área, olha o Lúcio, deu uma levantadinha, puxou bonito, Tony Anderson na emendada. GOOOOOOOL! Aqui e o jogo pro Rio de Janeiro. Mais quatro minutos. Cruzamento pro Uribe! Léo ia se complicando! Boa devolução pro Tony Anderson, pra trás, pra Enromero, desviou! Aqui na vila. Cobrança autorizada, lá vem Jean Mota! Chegou, preparou, pé esquerdo, levantou, Sacha, tentou! No fundo, excelente bola pro Maxon, cruzou! Ela desviou, vai entrando, voltou! Esquerdo, torcida volta a cantar. O décimo segundo jogador Santini. Sanches, levantou, vai voltar, Sacha! E o sateu escanteio é Carlos Sanches, lá vem ele, levantou, Gustavo Henrique! Léo, que defesa! GUSIP, Jonathan! Jean Mota, pé esquerdo, cruzamento, Uribe! Esse não é o time titular. E vem Vitinho, Everton, Felipe! E Aguilar chegaram juntos, Sanches levanta, passou pelo Uribe, voltou, emendada do Gusts. É, continuam três, o Praia Romero fica ali junto com o Marinho. Sanches levanta, de cabeça! Na ponta, Tomás Andrade entrou agora, devolução, Praia Romero no fundo. Dez e meia da noite, tem o Tabago da TNP. Venuto, belo lance, Venuto! Olha o tapa, boa bola na área, chute do Felipe Jonathan! É a cobrança do Carlos Sanches, outra vez, fechadinho, primeira trave, Léo! Já foi cobrado de novo, outro desvio, Léo de novo! Ela ficou passando, veríssimo, ajeitou, pro Marinho, pé direito, levantou, Uribe! No cima! O Tomás Andrade, esse rebote é muito importante, só que o Tomás errou, tá valendo, Marinho! Dez e meia, e com Eva que já tava tirando. Pará, lançou, do peito do Marinho, caiu, falta! Ou não, ó, o árbitro vai checar. O árbitro vai ver o lance, hein, foi chato. Aqui, ó, na metade do campo, sinalizou, pênalti! Um jogo pra lá, de difícil pro Peixe, lá vem ele, pé direito, GOOOOOOOL! COMO SANTO!